Meu Deus! Dá um beijo na minha boca, rapá! Que isso? Malandrinha! Dá um beijo na minha boca, vai! Aceita aí! Tá empindo assim pra mim não, hein! Ai, eu entendo! Dá um beijo! Vai, mulher! Vai! Cracuda não! E ela me soltou! Vem no meu colinho, vem! Vem no meu colinho, vem! Vai, mamãe! Aceita, vai! Vai, mamãe! Ai, que beijinho gostou! Pode ver bocetinhas! Que porra é essa? Ô, Mari! Porra! Ô, tarado! Nunca vi um gemeno não! Mulher gemeno, caralho! Porra! Ô, vovô! Vovô querendo levar de lá! Como é que você deixa os cocudos aí? Os cocudos ficam todos oriçadinhos! Vox! Vox! Carente! Vox! Eu falo mesmo, malandra! Carente pra caralho, malandra! Ah, não! Ah, não! Caralho! Ótimo! Tu tá mudada tu, né? Maneirinha! Quem são esses caras aí? Que isso, só as bochuchuchudinhas! Não, não sou bochuchuchudinha! Não, não sou bochuchuchudinha! Ai, mãe! É muito derramada! A tropa do bochuchudo, né? Deixa eu conhecer a bochuchuchudinha! Deixa eu comer agora! Deixa eu comer você agora! Vem, piranha! Dá um beijo agora! Ih, mete o pé lá! Dá um beijo! Dá um beijo! Dá um beijo! Ei, pare de ser causido pra tomar nem sem reclamar! Ai, que delícia! Tchau!